Uma boa administradora sabe mexer com planilha, eu imagino, certo? Sim, mais ou menos. Eu quero saber se você tem os seus jogos planilhados. Você tem um controle de quantos jogos, quantos estádios você já conheceu na sua vida? Eu tenho. Eu tenho uma planilha assim que eu coloco. É que eu comecei a fazer isso ano passado. Tenho alguns outros jogos e tal que eu já fui. E aí já tem, sei lá, aqueles ingressos que a gente guarda e tal. Que antigamente tinha ingresso, hoje em dia é tudo... E era da hora demais ter aquele perguntinho assim. Nossa, era uma coleção, era muito da hora. Só que aí hoje, ano passado, eu comecei a colocar todos os jogos em planilha. E o campeonato, o estádio, o resultado, a data e tal. E aí é até bom pra ter o controle de quantos jogos eu fui no mês. Porra, de quantos campeonatos eu fui no ano, enfim. Então tá tudo bem planilhadinho. Acho que a gente, nesse ano, quanto que tá já? Depois eu pego ali, mas eu acho que tá em 47. 47. Estamos aí em julho, então é jogo pra caralho por mês. Não vou bater recorde do ano passado, mas... Porra, quanto foi ano passado? 113. Ah, ainda dá? Não dá? É por causa da Copa do Mundo, velho. É, 64 pesa um pouco nessa conta aí. Exatamente, 64 em 30 dias, velho. Aí não vou passar, tipo, não dá, velho. Só se eu for, sei lá, contar os campeonatos de Vars, vou na esquina aqui e o pessoal jogando ali na... Tá tendo jogo no condomínio, vou assistir, eu contabilizo ali. Tipo, a galera na quadra jogando, ah, demorou um jogo. Então não vai. Tipo assim, 47, porra, já tá um número bom. Agora, só que assim, tem alguns meses, por exemplo. Agora tem a Copa da Austrália. Pô, não vai ser tanto jogo que eu vou. Então já perdi, entre aspas, um mês ali pra fazer número. Então acho que assim, eu acho que eu vou parar nos 80. Mas você tem alguma meta, alguma coisa assim? Ou você só vai indo e o que der, deu? Não, não tenho meta. Até porque eu acho que a do ano passado, meio que tipo, chutou o balde, sabe? Então cresceu muito. É. Então eu falei, pô, a régua tá lá em cima. Aí eu falei, pô, eu não vou colocar uma meta aqui porque eu não vou cumprir, não vai ser maior que a outra. Então uma meta menor não vale. Sim. Mas é isso, eu tô planilhando tudo, estádio. E aí tem aquela discussão, tour de estádio conta como conhecer o estádio? Conta ou não? Você que decide, você é expert no negócio. Você e o moço Henrique Paiva ali conhecem estádio pra caramba no Brasil. Eu acho que conta. Conta. Tour conta. Entrou no estádio e valeu. Exato. Tá. E outra, aí tem aquela discussão, porra, estádio de NFL, por exemplo. Aí você fica tipo... Aí conta mais um mês. Se o estádio pode ser adaptado pra futebol... Tá, tá bom. Mas não deixa de ser um estádio? Estádio esportivo. É. Ampliando ali um pouco. Não, tipo a arena do Miami Heat lá, não. Tá. É basquete. Mas futebol americano, tem grama lá. Beleza. Então essa é uma discussão boa. Só que, por exemplo, na hora de fazer... Eu tive que fazer um top 5 de estádios com os amigos, a gente fez uma brincadeira. É... Eu acho que conhecer estádio conta o tour, só que pra você colocar o tour no top 5, aí não conta. Aí não dá. Tá, entendi. Porque, porra, você não vai poder falar da atmosfera do jogo. É, sentir o estádio mesmo. Sendo que você foi no negócio. Só que, por exemplo, tem uns tours assim que eu adoro. Tem outros que eu acho uma merda, desculpa. Pode falar, com certeza. Se quiser falar qual é o tour também. Por exemplo, o tour do Sevilha, eu amei. Do estádio do Sevilha. E eu não consegui ver jogo porque não tinha jogo naquele dia, naquele fim de semana. Eu amei o estádio. Porra, tipo, é aquele tour que te envolve. Você vai. Pô, você vai entrando no estádio. Aí vai vendo já a história do time na parede. Aí você já vai se ambientando, aí não sei o que. Aí tem todas as ligas Europa lá aparecendo. Aí depois do nada você vai e entra no campo. É aquela coisa. Aí depois você entra no vestiário. Meu Deus, que maravilhoso. Aí você entra no campo, no túnel de acesso. Caraca. Mas tem outros tours que a pessoa tá com preguiça. Tipo assim, vai, esse aqui o clube foi fundado em 1903 e sei lá o que. Você teve alguma experiência ruim? Mano, na Turquia agora, porra, do Fenerbahçe, a mulher tava com preguiça. Caraca, eu fiquei com tanto ódio. Eu falei, pô, tô vindo aqui, tô dando dinheiro pro seu clube. E lá eles são apaixonados por futebol. Exato. Nossa, mas acho que era o último horário. A mulher tava assim, tipo, pô, não aguento mais, vai embora. Mano, não tem porquê o clube não fazer um tour de estádio legal. Por quê? Porque isso vai trazer turista pra lá, ou seja, vai te dar grana. Vai trazer visibilidade pro seu time. Aquele cara pode ter uma, sei lá, um apego ou alguma coisa com o seu time. Você vai mostrar a história pro cara, você vai espalhar a história do seu time pra pessoa. E, pô, por exemplo, o Independente da América, o Libertadores da América lá, que é o do Independente, na Argentina. Os caras não têm tour. Porra, como assim, velho? É, os caras são os maiores campeões da Libertadores. Rei das Copas. Eles têm muita coisa pra mostrar. Eles estão precisando de dinheiro. O time tava fazendo vaquinha aí pro torcedor. E os caras não têm um tour. Caraca, eu fiquei horrorizada com isso. Falei, caraca, a galera é muito burra. Eu acho que, às vezes, falta mais pessoas vendo futebol com o espírito de administrador, do marqueteiro, de empresa mesmo. Porque, pô, o futebol dá pra fazer muito dinheiro. Você mexe com a paixão do torcedor. Eu sempre falo isso. Eu falo, gente, por exemplo, você não vai chegar, o futebol não vai ter isso, que é, você vai no mercado, aí tem dois danones lá, dois iogurtes lá. Sim. Pra você tomar iogurte. Aí você vai comprar esse daqui porque hoje tá mais barato, amanhã você vai comprar aquele. No futebol não tem isso. O torcedor não vai comprar a camisa do seu rival amanhã porque tá mais barato que a tua. Sim, você vai defender o iogurte até o fim. Mano, e assim, trabalha com isso. Vocês têm muito, muito poder em mãos, velho. Tipo assim, máquina de fazer dinheiro. O torcedor pode estar sem grana, devendo até as calças. Mas vai lá e vai gastar dinheiro quando o seu time lança uma camisa nova, vai parcelar em 50 vezes e, tipo, você entendeu? Temos um poder muito grande aqui, não só aqui no Brasil, tô falando no futebol no geral. Talvez o que o Real Madrid e o Barcelona fazem muito bem, que, pô, eles arrecadam dinheiro pra caramba com o museu, com sócio-torcedor e tal. Só que, assim, falta isso pra gente, sabe? Tipo, mexer mais com essas coisas.